Разрыв A lacuna A lacuna Eu identifico a lacuna Eu identifico a lacuna Bateria A bateria A bateria Minha eu bateria Eu troco a bateria Eu troco a bateria Paquete O pacote O pacote Eu открываю o paquete Abro o pacote Abro o pacote Bac O inseto O inseto Eu vejo com a cancelaresa Eu penduro com a tachinha Pila A serra A serra Eu cortei com a serra Cortei com a serra Slipoi O cego O cego Eu открываю Abro a veneziana Abro a veneziana Carandaj O lápis O lápis Eu escrevo com o lápis Eu escrevo com o lápis O calço O anel O anel Eu uso o calço Eu uso o anel Eu uso o anel Chisê O relógio O relógio Eu olho para o relógio Eu olho para o relógio Rúchica A caneta A caneta Eu пишo rúchicai Escrevo com a caneta Escrevo com a caneta Carta O mapa O mapa Eu olho para o mapa Eu olho para o mapa Bilhet O bilhete O bilhete Eu сохранho o bilhete Eu guardo o ingresso Eu guardo o ingresso Magazin Uma loja Uma loja Eu vхожу Em uma loja Entro em uma loja Temodão A maleta A maleta Eu corto o ingresso Fecho a mala Fecho a mala Nosso A meia A meia Eu coloquei a meia Coloquei a meia Brücke Calça Calça Eu visto as calças Eu visto as calças Poes O cinto O cinto Afivelo Afivelo o cinto Afivelo o cinto Plate O vestido O vestido Eu надelo Coloquei o vestido Coloquei o vestido Coloquei o vestido Sweater Suéter Suéter Eu надelo Coloquei o suéter Coloquei o suéter Coloquei o suéter Perchatka A luva A luva Eu uso a luva Eu uso a luva Duhe O perfume O perfume Eu nanesla duhe Coloquei o perfume Coloquei o perfume Lampa A lâmpada A lâmpada Eu acendo a lâmpada Eu acendo a lâmpada Raquetca Raquete Raquete Eu brinco com a raquete Eu brinco com a raquete Mыш O rato O rato Clico Clico Mыш Com o mouse Clico Com o mouse Claviatura O teclado O teclado Eu escrevo Eu escrevo no teclado Eu escrevo no teclado